A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga golpes aplicados por meio do PIX, teve mais uma reunião nesta semana. O diretor da empresa que administra o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil foi ouvido pelos parlamentares. Acompanhe. A comissão se reuniu nesta terça-feira para ouvir o representante do WhatsApp na América Latina, Pablo Bello. Ele ressaltou que medidas de segurança são fundamentais para evitar que esses golpes sejam aplicados. Hemos implementado um conjunto de medidas de segurança, de camadas de segurança, de funcionalidades de segurança, que o que fazem é fazer mais difícil a possibilidade justamente de produzir esse tipo de estafas. A mais importante delas é a criptografia de ponta a ponta. A criptografia de ponta a ponta, que é uma tecnologia muito robusta, é a mais avançada que existe no mundo, permite garantir que só as pessoas que participam de uma comunicação podem aceder ao conteúdo das mesmas. Então, essa já é uma camada de segurança fundamental. O Brasil está nos primeiros lugares no mundo quando se trata de golpes pela internet ou aplicativos de mensagem. Perfis falsos, números de telefone clonados, acesso a contas bancárias e empréstimos são alguns dos problemas que só no ano de 2022 ultrapassaram 76 mil. O presidente da CPI, deputado Itamar Borges, do MDB, avaliou positivamente a vinda do representante do WhatsApp, Alesp. Ele veio falar das medidas já tomadas, já adotadas pelo WhatsApp, que já são importantes medidas que vêm contribuindo. Mas o intuito aqui é debater novas propostas que possam ir ao encontro e serem acolhidas tanto para a iniciativa privada, mas também que na esfera pública, tanto no poder público estadual como no federal, nós possamos ter aperfeiçoamento da legislação, do mecanismo, da investigação, do rastreamento por onde passam as fraudes, os golpes que são praticados e é esse o intuito. Pablo Bello disse que a CPI do PIX na Assembleia Legislativa tem papel importante na construção de um ambiente digital mais seguro em São Paulo e no Brasil. É um trabalho compartilhado entre as empresas, entre as instituições como a Assembleia Legislativa e com a sociedade em seu conjunto, é educação. É educação, a ciberseguridade se educa e se ensina e se aprende desde a escola. E é um trabalho que temos que seguir fazendo juntos, porque a partir de conhecer como protegerse e como proteger a privacidade e a segurança das pessoas, cada um de nós nos convertimos na primeira linha de defesa ante esses atores criminosos.